Quer saber? Nós fomos escolhidos e comprados pelo comprador E fomos aceitos pelo mesmo, do jeito que estávamos Ele nem se importou Quer saber? O acerto deste grande desafio, como foi que se deu? Se quer saber o valor do resgate, meu amigo Por nós ele morreu Ouça bem Ah, que nós éramos as vítimas da maldade Mas foi por todos nós que o ferro te fez carne E como o homem porta-voz de Deus Habitou entre nós Ouça bem No sol e chuva trabalhou pra luz da vida Aos 30 anos Começou a pagar a dívida E aos 33 O mais alto preço Jesus pagou Como impostores das leis Nas mãos do devorador Eram tratados assim Os homens fiéis a Deus Escravizados por leis Ditadas pela força do poder Corriam em praça pública Devorados por bichos Por não negar a Deus O comprador enviado por Deus Assumiu Os nossos erros e culpas Sobre-se colocou Todos os vasos humanos O comprador comprou Pra refazer Vasos tirados do lixo Jesus reciclou E o fez doutor Por amor a todos os teus enviou O comprador Para a humanidade ele é o único O cidadão Olha para o mundo E veja que Jesus É o maior O cidadão O cidadão Por amor a todos os teus enviou O comprador Para a humanidade ele é o único O cidadão Olha para o mundo E veja que Jesus É o maior O cidadão O cidadão Ele pagou as nossas dívidas Está tudo consumado Agora Jesus precisava descansar Olhou para o céu e disse Pai A ti entrego meu espírito Como quem diz Guarda-me e deixe de sono Fechou os olhos e dormiu Para nós Jesus morreu e ressuscitou No terceiro dia Para o pai O filho descansou por três dias Ele estava exaustro Precisava descansar Precisava descansar Dormiu e acordou no sono profundo da morte Ele está vivo Quando Deus quer A morte para Deus é sono É sono O contrador Reciclador Olha para o mundo E veja que Jesus É o maior O Senhor Reciclador Por amor a todos Deus enviou O contrário Para a humanidade Ele é o único O Senhor Olha para o mundo E veja que Jesus É o maior Reciclador Reciclador Reciclador